A questão da dengue hemorrágica, né, ela está muito relacionada também a essa resposta exacerbada da nossa própria defesa. Então, o nosso organismo, dependendo da pessoa, às vezes ela já é mais inflamada, ela não consegue controlar muito bem essa inflamação. E aí essa inflamação acaba, né, aumentando a permeabilidade vascular e levando então a extravasamento plasmático, hemorragias. E aí a gente precisa estar atento mesmo, né, porque a gente tem ali até o terceiro dia, que é a parte virêmica, entre o terceiro e o sétimo dia a gente precisa estar bem atento aos sinais de alarme. Por exemplo, sangramento de gengiva, dor abdominal intensa, né, se você tem uma tontura, né, de hipotensão, levantou e teve uma queda de pressão. Então, esses são alguns dos sinais de alarme ou qualquer outro sangramento, né. E isso está muito relacionado à nossa resposta contra essa infecção que está dentro de nós. Então, acaba que a hemorragia, ela é muito proveniente não pela infecção do vírus, mas principalmente pela nossa resposta, a resposta das nossas células de defesa que estavam ali para combater essa infecção.